Pode requebrar, pode rebolar, pode balançar Não é dança do tchan, nem é dança do toma É nesse mexe, mexe, vou te deixar doidona Quero ver, quero ver, quero ver, dançar, 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 o quê? A dança do toma Quero ver, quero ver, quero ver, você rebolar e toma Quero ver, quero ver, quero ver, você rebolar e toma Quero ver, quero ver, quero ver, você rebolar e toma Quero ver, quero ver, quero ver, você rebolar e toma Toma, toma É Roldo, você voz, pra galera dançar legal Sucesso inédito novo pra você dançar Pode requebrar, pode rebolar, pode balançar Pode rebolar, pode balançar, pode requebrar Não é dança do tchan, nem a dança do toma É nesse mexe, mexe, vou te deixar doidona Quero ver, quero ver, quero ver Dança, 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 o quê? A dança do toma Quero ver, quero ver, quero ver, você rebolar e toma Quero ver, quero ver, quero ver, você rebolar e toma Toma, danada! É Rodovozri Boys, é só sucesso pra você dançar Só não bater agora, quero ver a galera descendo, até no chão, assim mais Quero ver, quero ver, quero ver, você rebolar e toma Toma, toma, toma Meia, cinco, nove, 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 quatro, vinte e nove Segura de Mar Silva, essa é sua composição, meu garoto Os Trigóis, três, dois, nove, 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 nove... E aí E aí